E em Aracatuba a preocupação é com a Covid, é que seis funcionários de uma UBS que fica no bairro Pedro Perri foram afastados por conta de um surto da doença na unidade. A gente vai conversar agora ao vivo com o Rafael Rodrigues, que tem as informações pra gente. Oi Rafa, boa noite. Boa noite Rodolfo, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o SBT Interior. Exatamente, seis funcionários, por que seis? Cinco são lá da UBS do Pedro Perri e um havia sido deslocado já pra trabalhar na UBS. A UBS Dr. Walter Divino da Costa, que fica lá no bairro Pedro Perri. Mas pro pessoal de casa se tranquilizar, todos os funcionários estão com um quadro de saúde estável, segundo a Prefeitura nos informou. Eles estavam aí na unidade que não precisou ser fechada, ela só passou por um processo geral de desinfecção e também a saúde do município disse que está seguindo as recomendações do próprio Ministério da Saúde. Então, feita a desinfecção, a UBS continua funcionando normalmente, Rodolfo. Pra se ter uma ideia, aqui em Aracatuba, só durante esse primeiro mês do ano, foram registrados 63 casos de Covid e uma morte. A população deve seguir se vacinando, Rodolfo, é até um apelo da Secretaria de Saúde da cidade, pra que as pessoas se vacinem e aquelas que estão com o cronograma de vacinação atrasado, pegue a sua carteirinha, vá até qualquer UBS, no horário de funcionamento das UBSs e se vacine pra que o cronograma fique atualizado e o pessoal esteja sempre protegido, Rodolfo. É importante esses cuidados, mas nada de alarde também, tá pessoal? Esses dados que o Rafa passou foram relacionados ao último boletim divulgado na sexta-feira da semana passada. A atualização vai ser divulgada também amanhã e claro que a gente segue acompanhando e atualizando você aí de casa. Rafa, obrigado pelas suas informações, uma ótima noite pra você.